Quando penso que na vida chegará o entardecer Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado, é véspera de Natal É, meus irmãos, chegou A expectativa é grande A realidade do Deus encarnado e nascido se celebra nesta noite Encarnado, Deus já está no seio da Virgem Maria Nascido nesta noite, a noite de Natal E eu quero saudar a todos em pleno oitavo dia da novena de Natal Saudar a você de todo o Brasil, quem me acompanha fora do Brasil Fuso horário diferente, mas está rezando Saúdo a partir da Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais, aplicativos Youtube Padre Manzotti, o mundo inteiro Filhos queridos, povo amado de Deus Feliz Natal É o que nós desejamos E de fato será Se forem Jesus Cristo Por isso, em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor É contagem Regressiva Para o teu nascimento São horas Minutos De espera A realidade Não é teatro Senhores Sabemos Que liturgicamente Espiritualmente Pela fé Hoje É teu nascimento Nós não lembramos um fato histórico Meramente histórico Pela fé Vivenciamos isso hoje Na nossa história 2021 Então Amado Deus e Senhor Venha nascer Em toda a humanidade Venha Senhor Nascer Em todos os países Os cristãos e não cristãos No seio da família No interior de cada alma É o que pedimos Senhor É o que pedimos Senhor E clamamos Todos os anos E neste Especialmente Senhor O teu santo evangelho Nos fala Que Zacarias Aquele que ficara Mudo Por ter desacreditado Quando Quando se abriu aos Desígnios de Deus Sua língua Se soltou João O seu nome Escreveu Mas os seus lábios Mas os seus lábios Se abriram Para bendizer Ao Deus Criador Bendito seja O Senhor Deus Israel Porque redimiu O seu povo Fez aparecer Para nós Uma força Da salvação Da casa Do seu servo Davi Conforme Havia prometido Dentre outros Pela boca Dos seus profetas Para salvar Dos inimigos E da mão De todos Os que o odeiam Ah Senhor O Senhor Usou de misericórdia Para com Abraão Para que Libertos do inimigo Nós o sirvamos Em santidade E justiça Em sua presença Todos os nossos dias E tu menino Será chamado Profeta do Altíssimo Pois irás Adiante do Senhor Para preparar Os caminhos Referindo-se A João Batista Anunciando ao seu povo A salvação Pelo perdão Dos pecados Graças A misericórdia E compaixão Do nosso Deus O sol Que nasce Do alto Nos visitará Para iluminar Os que jazem Nas sombras Da morte Da morte E dirigir Nossos passos No caminho Da paz Na noite santa Todas as promessas Se realizam Na noite santa Tudo se manifesta Por isso Por isso Estamos chegando Perto Desta noite santa João Batista Do seu coração Existe uma pessoa Desta isso para Deus Celebramos Hoje Daqui a pouco Depois do intervalo Queridos filhos E filhas Essa música é linda E é o som desta música Que quero dizer Você Segue Youtube Padre Manzotti Você já se inscreveu Pois é Ontem Eu coloquei No Youtube Uma história Comovente De Natal E eu convido você A no momento oportuno Acompanhar Você Vai lá Youtube Padre Manzotti E você Faça essa experiência Assista São 10 minutos Mas é uma história De alegria De alegria De paz De esperança Inclusive Mande esse link Para os amigos Youtube Padre Manzotti Uma história Comovente De Natal Eu fui surpreendido Com um pedido E esse pedido E esse pedido Na verdade O que era Um pedido De presente Para a pessoa Se tornou Um presente De Deus Para mim Uma história Comovente De Natal Youtube Padre Manzotti Assista Mande o link Para as pessoas Principalmente Nesse tempo De Natal Em que a gente Pensa O que vai dar De presente Às vezes O dinheiro Está curto Às vezes E é uma realidade As circunstâncias Não permite Existe Presentes Que não custam Nada Pensa nisso Indique para os amigos Vai lá Vamos evangelizar Neste Natal Uma história Comovente De Natal Você vai Ficar Tocado Escute esse testemunho Meu nome é Ângela Maria de Alvarenga Eu falo de Belo Horizonte Minas Gerais Eu ouço a rádio Mais pelo Youtube Mas aqui Pega a Rádio América Eu queria deixar Meu testemunho Nas novenas De São José Dormindo Pois não Eu sou associada Sou mensageira Da Capelinha E através De São José Dormindo Eu aconciei Duas grandes Graças Uma porque Eu tinha um empréstimo E não conseguia Quitar através De São José Um ano passado Eu quitei Sem perceber Que já tinha acabado E a outra foi Que eu dei a entrada Na minha aposentadoria Em dezembro Quando eu fui Em março Eu falei Ô meu São José É meu aniversário O seu Só que eu faço Primeiro Eu sou do dia 15 E você dia 19 Me dá de presente No dia 15 No dia do meu aniversário Eu recebi A carta do INSS Que eu estava aposentada Graças recebidas Graças a testemunhar Graças a testemunhar Toca o sino Sacristal É Ângela Maria Eu gosto desse espírito Você disse dia 15 Meu aniversário São José Teu é dia 19 Me dá este presente E por intercessão De São José Ela quitou a dívida Por intercessão De São José Recebeu algo Que lhe era direito Mas chegou Como um presente De Deus De São José Sua aposentadoria Meu grande abraço BH Feliz Natal Minas Gerais Povo querido Lá ela disse Acompanhar pelo Youtube Mas de fato Quem nos transmite Também Rádio América M750 Padre Fernando Lopes Dom Valmor De Oliveira Azevedo Arcebispo De Belo Horizonte E presidente Da CNBB Samuel Bom dia Deus o abençoe Bom dia padre Tudo bem Antes de mais nada Feliz Natal Obrigado Pra você também De onde você fala? Eu falo do Itaim Paulista São Paulo Minha saudação A capital de São Paulo E a todo o estado De São Paulo Como é que você me acompanha? Eu acompanho pelo aplicativo E pelo Youtube Minha saudação A todos que acompanham Pelo aplicativo Youtube E eu estava falando Samuel Não sei se você já viu Já que você é do Youtube Você já viu aquela Uma história comovente De Natal? Já sim É muito forte né? Sim Pra você ver como as pessoas São felizes Com muito pouco E as vezes A gente reclama tanto Tendo tantas coisas A nosso favor Vai lá Samuel A palavra é sua filho Ô padre Eu queria dar um testemunho E pedir orações Por favor Primeiro meu testemunho É Pela minha irmã Que está lá no Ceará E ela estava passando Pelas dificuldades De saúde Ela já tinha ido No médico Feito acompanhamento O médico tinha passado As medicações Só que não tinha dado o diagnóstico Que ela tinha Toda hora na hora da refeição Ela não tinha vontade De se alimentar Quando ela conseguia se alimentar Ela vomitava Entendeu? E aí eu comecei Graça recebida Graça recebida é Graça recebida Graça testemunhada Toca o sino Sacristão Amém Samuel E você falou que ia fazer um pedido de oração Sim padre É que Há três anos atrás Eu fiz uma compra de um terreno Em busca de conseguir Construir minha casa própria Só que infelizmente Eu caí neste golpe Eu paguei 45 mil Não tive o terreno E nem consegui ainda Resgatar o dinheiro Estou na luta Coloquei Coloquei na justiça Estou esperando a justiça Consegui resgatar esse dinheiro pra mim E é uma muralha que eu peço todo dia a Deus Pra que seja derrubado Entendeu? Com certeza Então Porque eu não poderia perder esse dinheiro Que eu lutei tanto tempo pra conseguir Entendeu? Com certeza Vamos colocar no altar do senhor sim filho Mais outro pedido Que eu queria que o padre rezasse comigo também Pela saúde do meu pai Joaquim Pereira da Silva Ele tem glamulomatose Ele tá com uma ferida na perna E não consegue Não consegue sarar, entendeu? Entendi E ele é uma pessoa muito difícil Não respeita os protocolos médicos O médico pede pra ele ficar em casa Não ir pra roça Que ele mora lá no interior Lá no Ceará E ele mesmo assim vai E não respeita Tá bom Entendeu? Uma pessoa bem difícil de se lidar Então vamos rezar juntos agora, Samuel Vamos rezar Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Do Espírito Santo Amém São José São José Dormindo e intercedendo Dormindo e intercedendo Eu te entrego esta causa Eu te entrego esta causa Que está na justiça Que está na justiça Peço Peço A graça da Da restituição A graça da restituição Eu te entrego esta causa São José Eu te entrego esta causa São José É justa É justa Senhor Senhor Derramai uma gota do seu preciosíssimo sangue Derramai uma gota do teu preciosíssimo sangue Sobre a ferida do meu Pai Sobre a ferida do meu Pai Fazer, Senhor Fazer, Senhor Com que ele seja curado Com que ele seja curado Senhor Deus Nós te pedimos Pelas questões temporais Por intercessão de São José Mas pedimos também Por esta questão da ferida E de outras feridas Visíveis e invisíveis Que se carrega Eu sei, Senhor Que uma gota do seu sangue pode curar Uma gota do seu sangue pode libertar Eu sei que é pela tua misericórdia E a tua misericórdia nos vem Pelas santas chagas de Jesus Amém Amém Feliz Natal, Samuel Deus abençoe São Paulo Meu abraço Ele acompanha pelo Youtube Mas também Lar quem nos transmite A 9 de julho AM 1600 Padre Michelino Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer Arcebispo Cardeal de São Paulo Filhos e filhas Me despeço com a imagem Para que você veja agora E mande o link Uma história comovente de Natal No Youtube Mande para os seus amigos Evangelize através das redes sociais Vai lá E eu volto já com a leitura orante Terminando a carta de primeiro Pedro Ah queridos filhos e filhas Deixe esse espírito de Natal Entrar no teu coração Gente, quando eu falo espírito de Natal É de Deus Tem gente que usa a palavra A magia de Natal Eu até posso entender Se você entender essa magia Como A proximidade de Deus Diga pra mim Se hoje Não importa Padre se eu soubesse meu corre-corre Acordei cedo Eu tenho que mexer na casa Eu tenho que arrumar a casa Eu tenho que fazer isso Tá bom minha filha Tá bom minha filha Seja a Marta Um pouco Mas não esquece De ser também Maria Podemos ser a Marta E precisamos ser a Marta da vida Botar ordem nas coisas Mas Deixe também aflorar a Maria Contemplativa Olha Uma sugestão que eu vou dar Sabe o que você faz? Todo mundo tem Spotify Nem tô dizendo Precisa escutar minhas músicas Não Hoje não Credo, padre Não Sabe o que você faz? Desliga um pouco a televisão De canais que vão passar sobre Tragédia Escuta o que o Pato tá dizendo Sabe aqueles canais que vão A cada hora Acidente de tal lugar Coisa tal lugar Coisa tal lugar E ó Sabe o que você faz? Põe fundo musical na tua casa hoje Natalino Hoje todo mundo tem acesso Não tem mais CD? Não tem mais Não tem problema Mas tem Spotify Se a tua televisão for um pouquinho mais moderna Tem lá vídeos Coloca lá uma playlist de Natal Faz a diferença Aí você vai fazer as coisas No espírito de Natal Ah padre O senhor tá falando isso A nossa realidade é outra Opa Tá tudo no alcance Tô falando pra todo mundo Todo mundo pode fazer isso Pode desligar um pouco a televisão Pode desligar um pouco esse som Aí não precisa ficar escutando pisadinha hoje Hoje não Ano novo você quiser fazer Sofrência Hoje não Hoje você vai Escuta a música natalina Contagia em tua casa desse jeito Olha Eu sempre tenho falado Dicas que eu tô dando Sempre falei pra ter um presépio Então vai lá Pega uma flor no quintal Bota uma florzinha Acende a vela Mas padre Eu só vou acender a noite Não Deixa o dia aceso Põe olha Fundo musical Coloca É Uma Uma vela acesa Uma flor Passa uma água de cheiro boa Depois você toma um banho Passa uma água de cheiro É Natal gente Cria um clima Faz com que a coisa Aflore Volto a dizer Dentro de você Tem adormecido Às vezes O melhor de você É verdade A vida às vezes faz Você ficar uma pessoa Sisuda Faz você ser uma pessoa Séria Comprometida Tudo bem Rancorosa Não Hoje não Vai no teu interior E busque lá O melhor de você Sentimentos nobres De amor De paz De carinho De afeto Olha Eu até diria algo mais Eu sei que muita gente A gente vai mandar Vídeos de Natal Para você No WhatsApp Posso te dizer uma coisa Quando a família Estiver reunida Não responda As mensagens de Natal Oh padre Mas estou falando sério Quando a família Estiver reunida Hoje Ou amanhã Porque nem todo mundo Tem o hábito De fazer a ceia Nem todo mundo E não é errado não Eu cresci Nós não tínhamos ceia De Natal Isso é a coisa Que veio agora Mas na hora Que a família Está reunida Não vai ficar Respondendo não Deixa para a semana Se tem que mandar Já mandou Ou vai mandar Durante o dia Preserve Este encontro Mas ajuda Viu Um fundo musical Um presépio bonito Uma vela acesa Uma flor perto Do menino Jesus Ah Vai criando Um clima gostoso Promete Que hoje Você vai deixar Florar O melhor de você E quem sabe Você vai gostar Do que você é E vai continuar sendo Nos outros dias Vá que você gosta De você Da sua versão Boa Da vida É um milagre De Natal Escute esse testemunho Não Sobre a leitura Orante Sacristão Olá Padre Reginaldo Manzotti Sou Erna Do Sítio São João Município de Sapé Quero deixar aqui Falando sobre A leitura orante De Pedro Do capítulo 1 Versículo De 6 a 9 Onde foi feita No dia 4 de dezembro De 2021 Onde fala Padre Da aprovações Então Então está falando Das aprovações Que estou passando Padre Estou passando Por uma aprovação Onde estava grávida De 6 meses e meio E meu bebê morreu Fiz uma cesariana E nesse momento De dor Veio essa leitura Onde fala Das aprovações E fala Através Das aprovações Que nossa fé É a nossa fé Verdadeira Padre Então Padre Muito obrigado Por estar Nos abençoando A cada dia Com essa leitura orante Fico muito grata Por não deixar A gente desistir Através Da leitura orante Evangelizar É preciso Evangelizar É preciso Meu grande abraço Edna De Sapé Paraíba Meu grande abraço E Feliz Natal Lá Dom Manuel Delso Pedreira da Cruz Arquidiocese Da Paraíba Bíblia aberta Cartilha de oração Abre o coração E preparar Ah essa música linda Sacristão Aprendi com você E levei para a igreja Palavras de paz E esperança De um Deus Que criou Primeiro Pedro Capítulo 5 Versículo 12 Terminando Terminando Pedro Escrevo Para vocês Esta pequena carta Com a ajuda de Silas É o final da carta Silas A quem eu considero Um fiel irmão Na fé Quero animá-lo A dar meu testemunho De que as bênçãos De vocês Têm recebido São prova Verdadeira Da graça De Deus As bênçãos Que recebemos São prova Verdadeira Da graça De Deus Que bênção Você recebeu Este ano Tenho certeza Que você Se você pensar Você vai se dar Conta que sim Bênçãos Que você Recebeu Este ano Continuem Pois Firmes Nesta graça A igreja Que está na Babilônia Escolhida Também por Deus Manda saudações A meu filho Marcos Marcos O evangelista Também manda Saudações Marcos Estava com Paulo Cumprimentem Cumprimentem Uns aos outros Ah se todos Se todos nós Pudéssemos Pelo menos Na família Dar o beijo Da paz O ósculo Da paz Desarma Aproxima Revigora Revigora E termina Ele dizendo Que a paz Esteja com Todos vocês Que pertencem A Cristo Vivam Vivam na paz No ósculo Da paz Desarmando Os corações Vivendo Nas bênçãos De Deus É assim Que Pedro Termina Ele Que vai Experimentar A obediência A Cristo Sendo crucificado De cabeça Para baixo Ele Que sofreu Pelo Cristo Mas com O Cristo Está hoje Deseja-nos Viver A paz Receber As bênçãos Como prova Verdadeira Das graças De Deus Então hoje Se você não pode Dar o ósculo Da paz Por uma questão Cultural Faça-o No coração Nas palavras Nos gestos Nas atitudes Vivamos na paz É assim Que termina Primeiro Pedro Eu volto já Filhos queridos Povo amado De Deus Se escutou As dicas Que eu disse Antes Para a sua Casa Pensou Refletiu Filhos queridos Eu quero Agradecer A Deus E louvar Também está No Youtube Sempre está No Youtube Missa Show Natal Águas E luzes Foz do Iguaçu Meu grande abraço A Dom Sérgio De Deus Borges Me recebeu Com grande carinho Presidiu A Santa A Santa Santa Missa Pessoa Fantástica Acessível Querido Meu abraço Dom Sérgio Convite Ela aconteceu E eu falo É tão importante É tão importante É tão importante rezar Salva Pemirim Anselmo Bom dia A evangelizar E a colmeia Tá certo TV evangelizar Canal 50 Canal aberto Rádio Colmeia FM 105.9 Diga lá Anselmo Padre Padre Eu tenho Muito testemunho Mas eu Ligerava Os três Dá pra falar Né padre Por favor Pode falar A Aposentadoria Da minha Minha esposa Santa Rita De Cássia Rogou Amém E também O transplante Da minha querida Irmã lá Do Rio de Janeiro Azaida Tá São Bento Rogou também Por nós Tá E também Padre A minha Aposentadoria E muitas Outras bênçãos Que a gente Tá Graças a Deus Jesus da Santa Chagas Também Ajudando Nós aqui Louvado seja Deus Anselmo Louvado seja Deus Pela aposentadoria Da sua esposa Por intercessão De Santa Rita O transplante Da Azaida Sua irmã Por São Bento E a sua Própria Aposentadoria Louvado seja Deus São José Rogou também Por mim É A São José Rogou São José Providenciou Repita comigo A São José Rogou A São José Rogou São José Providenciou São José Providenciou Tá Isso Padre Oi Eu queria oração Pra minha esposa Que tá com problema No coração O nome dela Ivone Tá Ela fez Umas duas Molinhas Tá 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 com desvio Tá com a Uma aveia Enchichada Dentro do coração Padre Eu queria que o senhor Rezasse por ela Jesus da Santa Chaga Botar uma gotinha Do sangue dele Pra desentupir Aquela aveia Que tá estufada Tá bom Vamos rezar sim Filho Por Jesus da Santa Chagas Que Deus abençoe Anselmo Feliz Natal Cascavel TV Evangelizar 50.1 Coméia FM 105.9 Diretora Viviane Dom Adelar Baruff Que também Graças a Deus Está se recuperando A gente acompanhou Todo o processo dele Já retornou Pra Cascavel Nossas orações A Dom Adelar Baruff E a toda Arquidiocese De Cascavel Nossa solidariedade E que recupere Cada vez mais Gustavo Bom dia Feliz Natal Gustavo Bom dia padre Feliz Natal Deus o abençoe Você fala de onde Filho? Eu falo de Recife Padre Pernambuco Meu abraço A Recife Pernambuco Como que você Me acompanha Eu digo que aqui A gente tem uma fartura De como lhe acompanhar Tem a Rádio Recife A Rádio Olinda TV Evangelizar Tá bom Meu grande abraço Diga lá Padre Eu estou ligando Pra testemunhar Uma graça Que eu recebi Eu e minha esposa No dia 16 do 10 de 2007 Eu consegui falar Com o senhor Pela rádio E minha esposa Estava gestante Porém ela já tinha Perdido um bebê Oh Deus E eu liguei nessa Intenção Pra que ela conseguisse Gerar a nossa filha E hoje nossa filha Tá aqui com a gente Com 3 anos e meio Amém Então é uma graça Muito Muito importante Que a gente Alcançou E eu queria testemunhar Para todos Nesse momento Nesse dia especial Que é o dia Que a gente comemora O nascimento Do menino Jesus Com certeza Não podia ser data Melhor né Gustavo Isso Então graça Recebida É graça Testemunhada Amém Quer pedir alguma oração Gustavo Quero padre Eu quero deixar Minha filha Maria Júlia Tá Minha oração Minha esposa Iane Gisele Tá Minha mãe Severina Ferreira Tá Minha sogra Maria de Fátima E a mim Tá Certo Não dá tempo Filho Um Feliz Natal Para você Gustavo Deus abençoe Mais uma vez Feliz Natal Recife TV Evangelizar Canal 47.1 Rádio Recife FM 97.5 Marcelo Pitanga Minha saudação Dom Antônio Fernando Sabori Do Linde Recife Rádio Linda Ivanildo Obra de Maria Querido povo de Deus Quero saudar a todos Se Deus quiser Ano que vem Estaremos no Evangelizar Recife Data marcada Estamos nos preparativos E você Qual presente vai pedir ao menino Jesus Nós estamos No oitavo dia da novena Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Querido filho Querida filha Voltamos já Filhos queridos Que a paz esteja O Natal Chegue na paz Hoje aniversário Hoje aniversário de Dom José Francisco Rodrigues Do Rego De Ossésia De Ipameri Goiás Rádio Santa Fé FM 98,7 Croatá Ceará Santiago FM 87.9 Saudades do Iguaçu Paraná Minha saudação Felicidades Sobre a programação de hoje Hoje tem a missa do meio dia Sim A missa de Natal Do Galo Às 19 horas Você pode acompanhar Pela TV Rádio Aplicativos YouTube Padre Manzotti Hoje Missa Solene Às 19 horas Amanhã é dia de Natal Normalmente às 12 horas Lembrando Que a quinta eucarística Você pode acompanhar No YouTube E fazer a experiência de ontem Que foi muito forte Sobre família Você perdeu Sobre casamento Sobre relacionamento É curativo YouTube Padre Manzotti Faça essa experiência Você vai ter vários dias agora Coloca lá No momento oportuno E reze em família Amado povo de Deus Escute este testemunho Há dois anos Minha avó foi a Curitiba Ao santuário De Nossa Senhora de Guadalupe E Jesus das Santas Chagas E veio Com a devoção das Santas Chagas Nós aqui em Criciúma Santa Catarina Não conhecíamos Confesso padre No começo Eu não dava muita Importância A essa devoção Que a minha avó Trouxe Até Que em 2020 Começamos a assistir A TV Evangelizar Aqui em Criciúma Canal 17.1 E rezamos 40 dias Em oração O mês com Nossa Senhora Depois O mês do Sagrado Coração E não paramos mais Ao longo do ano Me aproximei mais Da igreja E me decidi Converter Verdadeiramente A Cristo Hoje Dou dois testemunhos A conversão A conversão A conversão ainda Em processo Porém Me sinto mais Próximo De Deus Mais do que era E a cura De dois males A bronquite Asmática Do qual não tive Mais crises Pela intercessão Da minha avó E das crises De nervosismo E maus pensamentos Das quais fui curado Graças a Jesus Das Santas Chagas Hoje Supero meus problemas Na oração Sou acólito Da igreja Estudo a Bíblia E faço discernimento Na minha vocação Só agradeço a Deus Pela TV Evangelizar E pela sua trajetória Padre Reginaldo Obrigado Graça recebida Graça testemunhado Toca o sino sacristão Daniel Rodrigues Criciúma Santa Catarina Louvado seja Deus Daniel E é assim Quem se abre A devoção De Jesus Das Santas Chagas É edificado Na fé Como Tomé Foi Véspera De Natal Rezemos juntos A novena Senhor O teu Natal Se aproxima Depositamos Diante De ti De tua manjedoura Todos os nossos sonhos Todas as nossas Lágrimas E esperanças Que estão Contidas em nossos Corações Pedimos Senhor Por aqueles Que choram Sem ter Quem Lhes enxugue A lágrima Por aqueles Por aqueles que gemem Meninos Meninos Jesus Hoje Nesta novena Fazemos este pedido Faça o pedido Senhor Queremos que o nosso Lar Seja um lugar De aconchego Para o teu Nascimento Te pedimos Que neste período As vésperas Do Natal Possamos nos preparar Para assumir Contigo A missão Salvífica Na terra Menino Jesus Faça brilhar Em nós A estrela Guia E que possamos Enxergar Essa luz Que nos conduz A gruta De Belém Maria Santíssima Invocamos O teu nome Tua intercessão Nos aproxime Do teu filho Amado São José Interceda A Deus Para que possamos Gerar Deus No mundo Jesus Menino Jesus Dai-me esta graça Este presente De Natal Menino Jesus Dai-me Este presente De Natal Diga qual é Jesus Dai-me Este presente De Natal O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoai A água A roupa Dos enfermos As fotos De família Abençoai Os remédios Ah Senhor Abençoai Os que estão Nas estradas Abençoai Os que estão Chegando Os que estão Partindo Senhor Que neste Natal Não haja Não haja bebedeira O santíssimo sacramento Ontem Livrai Minha família Do mal Tivemos Muitos Testemunhos De curas De câncer Famílias Restauradas É impressionante Convido você A acompanhar No Youtube Padre Manzotti E acredite Evangelizar É preciso De juzo De juzo